Começa a segunda fase já nesse fim de semana, um confronto muito difícil, viu, contra a Matonense dentro de casa. O Tanabique pega um grupo que além da Matonense tem o Exusano e a Portuguesa Santista. Vamos conversar agora com o técnico Serginho Índio para falar um pouquinho da expectativa para essa segunda fase. Serginho, tem um time muito difícil que a Matonense estava me contando, né, Portuguesa Santista, que também é um grupo de tradição. Como o time vem para essa segunda fase? Bem, primeiro para amenizar o nosso grupo, a nossa diretoria, nosso presidente, porque viemos para essa competição meio desacreditado, difícil para a gente conseguir montar um grupo, porque o tempo estava muito curto. Então tivemos a primeira fase aí com excelente campanha, perdemos um jogo só pelo Bandeirã de Birigui, podemos superar aí Fernandópolis, Aracatuba e conseguimos a nossa classificação. Então estou muito feliz com o grupo que nós temos, é um grupo pequeno, um grupo barato, mas é um grupo que tem nas minhas mãos um comando, porque são jogadores que alguns nós conhecíamos, outros já vieram de fora. Com isso joga a responsabilidade para cima de nós, do jogador, para que dentro de campo nós temos que suar essa camisa, dar o máximo, para a gente ter sempre o presidente do nosso lado, sempre ter o nosso torcedor do nosso lado, para que as vitórias positivas venham em prol da nossa torcida. Então, vamos lá.